Registro audiovisual ao vivo do Fruto Sagrado? É mesmo, é o DVD? Novo convidado do podcast? Meu irmão, você vai ter que ver esse vídeo agora Eu e a vozinha André Martínez, mano Solta a vinheta aí, ó Pessoal, é o seguinte Notícias, notícias, notícias É o novo diário de bordo do Fruto Sagrado Gente, eu sei que vocês estavam aí Todos histéricos, sofrendo Angustiados, vozinha, depressivos Nossa, nem fala Quando é que vocês vão falar com a gente? Nós não somos aqueles que falam, falam e não dão notícias Nossa, agora eu tô bonita Nós somos aqueles que matamos a cobra e mostramos o pau, vozinha É isso aí Então é o seguinte, vozinha Pessoal, estamos aqui pra mostrar pra vocês O que está acontecendo Pra localizar vocês nesse grande mapa do álbum Do Fruto Sagrado ao vivo, DVDzão Gente, estamos partindo amanhã, dia 28 de fevereiro Eu e a vozinha e nossas respectivas cônjuges Eu quase lá Para o Rio de Janeiro, vozinha Nossa Vamos pra terra do samba, do calor É, do chiquitado Do chiquitado Vamos lá no país tropical, tá entendendo? Vamos para o Rio de Janeiro Muita praia, muito sol Muito colete, a prova de bala Vamos pro Rio de Janeiro Atrás deles De quem, vozinha? De quem? De quem? Fruto Sagrado Teremos uma reunião no Rio de Janeiro Faremos um bate e volta Que vocês vão conhecer isso aí que vai acontecer Pra finalmente saber Afinal, vai ou não rolar o DVD ao vivo? Nós vamos pra uma reunião final com eles E vamos sentar com todo mundo da banda, né boss? Isso E vamos saber o que eles têm a dizer E o que a gente tem a mostrar Então na verdade, mano É um truco que vai rolar ali, velho Exatamente Vai ser tapa na cara, pescotapa Raquetada voadora E vamos sair de lá, se Deus quiser Com o título na mão, mano DVDzão na cara, velho Rio de Janeiro, aí vamos nós Então pessoal Orem, peçam a Deus Clamem pra que tudo dê certo A gente ainda tá na expectativa do que vai acontecer Mas vem com a gente Que na semana que vem Vai rolar o vídeo da viagem É ou não é, voz? Vai, vai Se Deus quiser Então mano, fiquem ligados aqui no canal Porque nós daremos, enfim A notícia pra dar bom ou pra dar ruim Entendeu, galera? Vamos ser muito sinceros Como a gente tá falando desde o início Mas cara Pra gente tá marcando essa viagem, né vozinha? Se você quiser Vai dar alguma coisa boa Porque vamos gastar a grana, né? É, além de gastar a grana A gente tá fazendo um baita de um projeto Exatamente Não é possível Vai explicar depois Porque não vai ser fácil Não tem como O que nós vamos fazer com o fruto É como você ir Pedir uma pessoa em casamento Num lugar caro E tomar ou não Tomar ou não? Não, não é possível Vamos fazer um negócio bonito Que se Deus quiser vai dar certo Fiquem ligados, tá beleza? Queremos anunciar pra vocês O novo e próximo convidado Que vai vir bater um papo com a gente No nosso podcast No Vô Podcast, vozinha Exatamente É ele, mano Inimaginável, velho Bruno Faglione O vocalista Do Rosa de Saroma Palmas, velho Palmas Não, mano Agora Agora a gente arrebentou Pessoal Dia 9 de março Aqui nesse estúdio Ao vivo Vocês vão conhecer Por um outro ângulo Ele O Bruno Faglione E vão entender como é difícil Falar esse nome Pra quem tem linha enrolada Pelo amor de Deus Mas, mano Vai ser um papo show de bola Polêmico, vozinha Polêmico Porque o nosso negócio É polemizar É tacar querosene no fogo É ou não é, mano? É isso aí O cara é muito gente boa O amor de pessoa Vai estar com a gente Não percam Então fiquem ligados No nosso arroba Veja pro outro ângulo Que tá aí na tela Fiquem ligados E apareçam dia 9 Vocês vão poder participar Fazer pergunta Nesse estúdio top Agora sem azia, né, vozinha? Agora, velho Não vamos ter palco Cara, tem um monte de equipamento fera Agora vai funcionar Que é top Então, mano Top Podcast com o Bruno Faglione E não se esqueçam do Voa Cortes Que é o nosso canal de cortes Do podcast Que é, ias, vozinha Tamo ficando famosos Já tem pirata já Fazendo os cortes do nosso canal, mano Então a gente tá até feliz por isso Tem um monte de gente aí pirata Mas nós temos o nosso canal oficial de cortes Que é o Voa Cortes Entrem aí Já tá bem visitado E tamo junto Não é, vozinha? É isso aí, velho Veja pro outro ângulo Entrando em 2021 Arrebentando Mano, é ponto sagrado É estúdio novo É convidado novo É rosa de sarão É tudo Vem com a gente É veja Por outro ângulo É o que é o Barão É mais hum É, é isso aí É o que é o Barão